Você sabe qual é a função do fígado, do seu corpo? E como identificar se ele pode estar sobrecarregado? É isso que eu vou falar com você na aula de hoje. A gordura no fígado, também conhecida como estetose hepática, infiltração gordurosa do fígado, ocorre quando as células hepáticas acumulam quantidades excessivas de gordura. Existem alguns sintomas que podem ajudar a identificação disso. Mas, na grande maioria das situações, ela é absolutamente assintomática. Mas, às vezes, a pessoa pode queixar de fadiga, dor abdominal, cansaço, fraqueza. Mas, como eu disse, a grande maioria das pessoas não sentem nada. Você descobre quando faz um exame de ultrassom de abdômen, durante uma avaliação rotineira. Agora, é preciso ter muito cuidado, porque essa gordura do fígado, ela pode evoluir para uma doença mais grave, como cirrose e até câncer do fígado. Um estudo feito por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais e da Universidade de São Paulo e da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, revelou que 35% dos brasileiros com mais de 35 anos possuem estetose hepática. Olha aí, vou repetir, 35% dos brasileiros com mais de 35 anos possuem estetose hepática. Esse foi o resultado do estudo feito. Então, olha só, realmente, mais de um terço dos brasileiros com essa gordura do fígado, quais são as causas disso? O que a gente faz, né? Para evitar, como é que a gente faz para reduzir essa gordura do fígado? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o que acontece. A principal causa da estetose hepática não alcoólica é a alimentação errada. Essa é a alimentação ocidental que nós herdamos lá dos nossos amigos americanos. Essa alimentação, a base de muito carboidrato, a base de muita gordura, esses produtos ultraprocessados, prontos, isso realmente leva ao aumento da gordura do fígado. Também a obesidade, que leva também a obesidade, que por sua vez leva ao aumento da gordura do fígado. Então, a primeira coisa que você tem que estar atento, atenção no consumo de carboidratos. A estetose não alcoólica, ela já supera o consumo de álcool em razões da falência hepática. Por isso que você deve comer comida de verdade, evitar os ultraprocessados e açúcar. Isso é o primeiro passo para você manter o fígado saudável. Segundo, massa corporal. Ficar atento na obesidade. Quando o peso está acima do indicado, há um prejuízo no fígado, ele fica sobrecarregado. E a obesidade é um fator de risco importante para a vida das pessoas. Por isso, faça uma alimentação saudável, tirando fora o açúcar, gordura saturada e alimento processado. Terceiro passo. Praticar exercício todos os dias. O exercício físico todos os dias é essencial para que você tenha uma boa saúde. Estimula a circulação sanguínea, reduz o estresse, sintoma de ansiedade, melhora a qualidade do sono, diminui a mortalidade por doenças crônicas, como pressão alta, diabetes. E melhora todos os aspectos da vida da gente. Porque produz substâncias anti-inflamatórias. Quando você está se exercitando, fazendo musculação, por exemplo, você está liberando miocinas que são anti-inflamatórias. E olha, como a gente sabe, todas as doenças crônicas, elas têm uma causa inflamatória. A inflamação é a causa. Então, qualquer atitude anti-inflamatória só vai melhorar. Tome sol todos os dias. A vitamina D participa de diversas funções no nosso corpo. Ela não devia ser chamada vitamina, na verdade ela é um hormônio. Então, é importante que durante 15 minutos, todos os dias, você tome um pouco de sol. Pode ser na rua, quando você está passeando com o seu cachorro. Pode ser na sua casa. Não interessa. O importante é você tomar pelo menos 15 minutos de sol todos os dias. Com isso, você vai aumentar os níveis de vitamina D. Quinto passo. Hidrate-se bem. Veja só, o fígado é importante porque ele faz o metabolismo da glicose. Ele faz o metabolismo das gorduras. Ele faz as proteínas. Quer dizer, é o laboratório químico do organismo. No fígado que se produz tudo. Todos os elementos importantes e necessários para a gente viver bem. Por isso que é extremamente importante a gente cuidar do nosso fígado. Álcool em excesso é terrível. Ele vai levando à necrose. As células vão morrendo. A esteatose hepática, que é essa infiltração gordurosa no fígado, que às vezes as pessoas não ligam muito. É tão comum. Quase todo mundo tem, né doutor? Tem conhecido que tem, que não tem. Sim, 35% da população brasileira tem aumento de gordura no fígado. Isso pode evoluir. 10% dessas pessoas podem evoluir para ter uma coisa que chama-se esteatoepatite. Já é uma inflamação do fígado. E quem tem, dessa ideia, esteatoepatite, a pessoa pode, aí sim, ter risco de fazer uma cirrose hepática, um câncer de fígado. Então, às vezes, está lá quietinho, é filtração gordurosa, esteatose hepática, que depende de você. Depende de mudança de estilo de vida. Não tem remédio para isso. Não adianta você ficar tomando suplemento que você viu na internet, que é aquilo, que é aquilo. Não, não resolve. Nada resolve. O que resolve é exercício físico e uma alimentação à base com pouco carboidrato. E sem produtos processados, sem gordura saturada. Isso vai te ajudar bastante. E outra coisa que eu sempre sugiro para as pessoas é que não se alimentem, não jantem, não comam carboidratos mais complexos depois das 5 da tarde. Porque, à noite, a gente não produz a insulina. E tudo aquele carboidrato que você come à noite, ele pode virar gordura e pode ir para o seu fígado. Então, o ideal é você, à noite, sempre ter um jantar, uma proteína, uma salada, uma verdura cozida, sabe? Evitar massas, evitar carboidrato, pizzas, essas coisas todas. Porque, se você se alimenta dessa forma, vai sobrar glicose no sangue. Essa glicose vai ser transformada em triglicéride. E o triglicéride vai para o seu fígado ou vai para aquela barriguinha que ninguém gostaria de ter. Então, meus alunos do Rio Rio Veneça, eu sou um conselheiro de saúde. E sempre a gente tenta implantar essa teoria para que tudo isso que a gente fala se transforme numa forma de manter uma longevidade ativa. Para as pessoas poderem viver melhor. Se você gostou desse conteúdo, olha, não deixe de se inscrever aqui no canal. E fique atento para uma turma, uma nova turma que vai abrir do programa Rio Veneça.